Opa, tudo bem? Aqui é o Joaquim Joca, professor, coach, especialista em técnicas e organização de estudos. E hoje vou contar para vocês a metáfora da alagarta que queria voar. Então tinha uma alagarta que estava no jardim e olhando para os céus, via olhando para as flores, via borboletas voando. E ela falou assim, eu também um dia vou voar também. E aí ela contava esse sonho para os outros insetos e alguns riam, alguns criticavam, outros falavam assim, como é que é possível a alagarta voar? Mas ela acreditou no seu sonho e também começou a andar com pessoas que sabiam que é possível. Ela andava agora contando seus sonhos para as borboletas e como as borboletas sabiam como chegar lá, como chegar a voar, contaram toda a experiência para largar. E com o tempo ela conseguiu realmente alcançar o seu sonho que é se transformar em uma borboleta e voar. Então aqui a gente para e pensa, se você realmente quer alcançar o seu objetivo, ande com pessoas que já fizeram alguma coisa a respeito e que ainda sabem que é possível chegar lá. Tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.